Parabéns! Hoje é um novo dia. Abra os olhos e sinta o prazer da vida, pois hoje é um dia muito especial. É o seu aniversário, com certeza. É um dia para refletir sobre o ano que passou. Sim, foram muitos erros e acertos, mas sempre a certeza de viver intensamente cada dia, aproveitando cada momento para aprender e evoluir. Pois, cada dia é mais um passo na longa caminhada da vida. E certamente você, como ninguém, sabe a pessoa especial que é. Desejo-lhe tudo de bom, que você possa ser feliz e faça os outros felizes, pois não há dádiva maior que a vida e o amor. Por isso, nunca pare a busca pelo crescimento interior e continue sempre a ser a pessoa que você é. Ei, feliz aniversário com muito, muito, muito mais de Deus para a sua vida. Campeão, vencedor, Deus das asas, faz teu vôo. Campeão, vencedor, essa fé que te faz imantiver, te mostra o teu valor. E aí, feliz aniversário com muito, muito.